E... Olá pessoal, eu não sabia que vocês estão vão aí. Eu sou a Malu e hoje a gente vai fazer vários acessórios para a Copa! Mas, como que eu vou fazer tudo isso sozinha? Produção! Olá pessoal! Mãe, quer dizer, produção... Mamãe, produção, tudo bem! O que a gente vai fazer hoje, Malu? Hoje a gente vai fazer vários acessórios para a Copa! Olha quantas coisas a gente vai fazer! Que legal, Malu! Você já está pronta para a Copa? Sim! Olha aqui! Estou vendo! Está muito animada, hein? Bora fazer muitos acessórios? Sim! Eu adoro! Não estou com nada! Não tenho colar de Copa! Não tenho pulseira da Copa! Você me ensina? Eu me ensino! Então, eu te ajudo e tu me ajuda, combinado? Uhum! Mas o pessoal tem que fazer o que, Malu? Gente, se inscrever no canal e deixar o seu like! Muitos likes para ver tudo o que rola aqui no canal, hein, pessoal? Não pode perder, né, Malu? Aham! Então, bora mostrar tudo para o pessoal? Sim! Fica com a gente até o final! Ó, gente! Tem essas bolinhas! Muitas misserinhas, né, Malu? Tem vários! Não, eu não acredito que esse aqui ainda está fechado! Tu vai abrir com o pessoal? Sim! Que legal, Malu! Vamos mostrar, pessoal, o que tem nesse aqui? Ah, vamos abrir! Gente! Deixa eu ver, Malu, o que é que tem aqui? Nossa, que lindo, Malu! Olha aqui! Muito! Tem tijolos! Que que é isso, gente? Vamos aqui tirar o plástico, porque serve para proteger as missão. Olha que legal! Deixa eu te ajudar aqui a abrir! Toma cuidado! Ai! Peraí que deve ter algum... Alguma coisa presinha aqui, peraí, peraí! Conseguiu? Não! Ah! Ai! Me ajuda, Pradunção! Peraí! Ai! Socorro! Deu certo? Deu! Agora a gente só volta para o lugar, o que precisa. Malu, que linda! Olha isso, pessoal! Olha isso! Já tem, ó! Para a copa! Achamos as cores da copa! E a gente vai dar aqui! Malu, que linda! E aqui! E aqui! Gente, olha aqui! São quadradinhos! Nossa, vai dar uma pulseira linda daí, hein, Malu? Uhum! Malu, que maravilhoso! Perfeito! Eu amei! Eu também amei! Agora vamos abrir esse aqui que vai dar um medo de abrir, gente! Eu não sei nem como faz para abrir! Que demais, gente! Esse aqui, muito legal também! Calma! Precisa puxar aqui! Tem alguma coisa que não está deixando! Posso te ajudar para não cair nada no chão? Sim! Espera aí um pouquinho! Espera um pouquinho! Uau! Uau! Olha como que isso é legal! Gente! Tem esse aqui! Que é um cubo gigante! E tem esse aqui! Muito legal, gente! Amei! Tudo isso veio dentro dessa caixa aqui, né, Malu? Uhum! Muito demais! Ah, adorei! Vai dar para criar muita coisa, né, Malu? Uhum! Gente, então eu vou mostrar tudo que a Malu tem para fazer os acessórios da copa! Espera aí! Deixa eu mostrar tudo, ó! Vamos colocar assim! Esses aqui, olha, a Malu tem bastante amarelo! Dá para criar bastante coisa, né? Tem bastante verde! Dá para criar muita coisa legal! Tem bastante amarelo! Bastante! Está lindo esse amarelo! Aqui a gente tem azul! Quais são as cores da bandeira, Malu? Azul! Amarelo! E verde! E branco também, né, Malu? Olha que branco lindo, pessoal! Ah, que lindo! É de dedinho, né? Nossa, é lindo! Já quero começar agora! E a Malu também tem esse aqui, né, Malu? Aham! Que ele veio em algumas coisinhas e eu coloquei! Perfeito, Malu! Vamos trabalhar, então! E olha esse celular! Vou jogar! Malu, vamos fazer nossa pulseira! E tá bom! Bora lá, então! Bom, gente, tá tudo aqui, então, né, Malu? Aham! Tudo aqui! Bora produzir! Que eu tô muito, muito... Ansiosa! Animada pra ficar bem cheia de acessórios na Copa, né, Malu? É! E eu já tenho alguns acessórios! Já tenho alguns acessórios! Muito bem, querida! Vamos lá, então! O que você vai começar preparando, Malu? Primeiro, eu sei fazer um arco... Eu sei fazer um arco que é como se fosse um colar! Um colar? Vamos ver! Eu sei um colar que ele é bem assim juntinho, mas eu não sei como que faz! Ó, gente, a gente veio abrir agora esse cubo aqui! Pega um pote, produção! Um potinho... E... Mãe! Vamos lá, Malu, deixa a mamãe te ajudar, peraí! Deve ficar com fita! Ah, deve! Tu já imaginou o estouro que vai ser se isso aqui caiu tudo no chão? Um grande estrago, né? É! Então tem que ter fita, né? Oh, meu Deus! O pior é que é muito difícil, né, Mãe? Cuidado que vai ser lomba daí! Mãe! Mãe, mãe, mãe! Mãe... Gente, agora eu vou jogar! Um, dois, três e... Ah! E... Ah! 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 Ah, e agora eu vou colocar a mão e apertar muito bom! Gente, olha que lindo! Tem de peixinho, tem de várias! Agora vamos fazer! Eu tô muito ansiosa! Parece muito satisfatório, né, Malu? Parece ser muito satisfatório! Vem o anel junto! Prontinho! Prontinho! Ou dá pra encaixar um desse? Não! Mas é muito lindo de coração! Que demais, Malu! Bora trabalhar, então! Sim! E o anel eu vou usar! Ó! Gente, primeiro a gente precisa de uma linha! Mãe, vem fazer aqui o seu! Tô indo! Agora, a gente vai precisar de algumas bolinhas! Pra bolinha não sair correndo, a gente não corta por enquanto! E depois, quando a gente for cortar, mede o braço da pessoa ou se for pro pescoço, mede o pescoço e depois só cortar! Então, vou começar pelo azul, porque é uma das cores maiores da cor do Brasil e é do meio! Agora, eu vou colocar esse aqui! Agora, eu vou colocar esse aqui! Agora, eu vou colocar esse aqui! Aqui, ó! Quero aqui! Ó! Aqui, ó! Mãe, você vai fazer o seu! Peguei uma linha Você me empresta com uma linha? Então, Malu, bora trabalhar Sim Bora, bora, que eu tô muito animada Eu quero ter muitas pulseiras, e você? Eu também Ah, eu quero ter muitas pulseiras, pessoal Eu também A gente vai precisar sempre de uma tesourinha sem Ponta Sem ponta, hein, gente? Não pode, criança, não pode Mexer em Tesoura Com ponta É verdade Como que vai ser a tua pulseirinha, Malu? Vai ser de todas as cores Todas as cores do Brasil? Aham Ai, que legal, gente Bom, eu vou fazer um colorzinho, tá? Tá bom Tu me dá um espacinho Então, pessoal, a gente vai Eu vou fazer um colar Ó, Malu, mas deixa eu te perguntar Enquanto a gente vai aqui colocando as nossas bolinhas Eu tô escolhendo verde Ó aqui, pessoal, ó Verde Enquanto a gente vai colocando as bolinhas, Malu Malu, será que o pessoal já deixou like? Isso é muito importante Então eu vou deixar dez... Não Cinco minutos pra vocês deixarem o like Só que não vai ser moleza, não Não, gente Tem que se inscrever no canal Deixar muito like Pra ver tudo que vai acontecer aqui Nos jogos da Copa A gente vai mostrar tudo pro pessoal, Malu Sim Eu adoro jogos da Copa E você? Eu também Mas agora eu vou contar até cinco Pra vocês deixarem o like E se inscrever no canal Só que não vai ser moleza, não Um, dois, três, quatro, cinco Acabou! Malu, foi muito rápido Dá mais uma chance pro pessoal Tá bom Agora é dez segundos Só que agora vai ser rápido Muito rápido Então, mas vai ser rápido Ai, que medo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Acabou! Todo mundo inscrito Todo mundo deixa o like Então bora começar a fazer as pulseirinhas e acessórios pra Copa Brasil 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 Bora lá, Malu Primeiro é a manhã Ó, gente Lindo esse coração, hein, Malu? Uhum Muito legal Deixa ele separado aqui Porque a gente pode precisar Uhum Malu Malu, tu me passa aquela... Aquela pedrinha ali azul Por favor Essa aqui tá do lado da rosa Ah, do lado da rosa Essa Isso Eu amei, gente Dá uma olhada Como vai ficar lindo isso aqui, ó Vai ficar bem legal, né, Malu? Uhum Você Encontrar Olha, eu tô fazendo primeiro uma pulseira com todas as cores do Brasil E aí depois eu vou dar uma intercalada Vamos ver o que que vai dar, né? Eu primeiro fiz amarelo, verde e azul Amarelo, verde e azul Agora eu vou colocar um branco pra separar Que lindo, Malu Vai ficar perfeito, hein? Aí eu vou fazer tipo dois, dois Aí Separa com o branco Porque o branco não tem muito Olha aqui, gente Que massa que tá ficando, ó Verde, amarelo, azul e branco As cores do Brasil Pra gente torcer pelo Brasil na Copa, né, Malu? Uhum E agora amarelo Ó, gente Agora eu vou usar essa estrelinha Eu acho que eu vou fazer um colar Hum, adorei Malu, você adora essas festas, assim, de copa? Gosto bastante Tudo que é festa tu gosta, né, Malu? Eu amo Eu sei bem E aí a gente tem que ir bem colorida, né, filha? Aham Com as cores do Brasil, né? Com certeza, gente A gente não pode deixar de torcer pelo nosso Brasil Ah, tem mais um Copa do Mundo Uê, que legal, Malu Eu amei Porque tem dois Ó, tem um que caiu Um caiu Então, tem um pra você Eva! Adorei Olha isso, gente Quanta Aham Ai, que legal, Malu Mãe, qual é a sua cor preferida do Brasil? Ai, Malu, tá ficando linda essa pulseira A minha cor preferida é o branco e o azul Adoro essas cores E você, qual é a sua cor preferida? Branco, amarelo e verde Bom E azul Todas Todas são legais, né, Malu? Todas são muito bonitas Aham Porque todas combinam, né? Sim Todas combinam É Tu me dê uma licencinha Que eu preciso pegar Umas azuis Obrigada Não, rosa não Agora eu preciso de algum cinco azul, tem? Olha, eu sempre dei uns azuis aqui, ó Tem azul aqui Ó, tem azul aqui, ó Tem esse azul que é muito legal, né, Malu? Eu vou usar esse azul O que eu achar de azul, tô separando aqui pra gente, tá bom? Tá bom Porque tem bastante azul escondido Tem bastante azul escondido Ai, gente, tô numa dúvida São tantas peças, Malu Aham Tô muito Gente, olha como tá ficando aqui meu colar Que demais, Malu Eu coloquei esses símbolos pra ficar bem legal Tá demais Coisinha e peixinho Tá muito lindo Eu vou escolher umas letrinhas Será que eu encontro as letras do Brasil? Qual que você vai colocar? Qual que você vai colocar agora, Malu? Olha que bonito, ó Branco Pra separar Deixa eu ver a Malu colocando aqui, ó Tipo, tem dois, tá Amarelo, verde, azul Amarelo, verde, azul Branco Entendeu? Só pra separar Pra ficar bem legal Tá ficando muito legal, Malu Vamos lá Vou pegar o seu amarelo Não, meu amarelo não Não pode Eu vou escolher aqui, gente Eu tô procurando as letras do Brasil Vamos ver se eu encontro B de Brasil Achei o B Eu também Tu também achou? Achei Deixa eu ver B R Eu preciso da R Se você achar um A que você me dá Eu também tô procurando um A De bra Você já achou R? Pega um R pra você Mas eu tô usando esse, mas tudo bem Eu vou tirar esse Ah, tem um B pra mim? Obrigada Tem um B Tem um R Tá faltando um A Tem um A por aí? Eu tenho Não, não sei Tem Tem um A aqui Mas é preto, né? Pode? Mas É Mas é uma O Ó, achei um A Pera aí Eu também Ó, achei o A Tá aqui o A pra Malu S S S Obrigada Procura você Vê se você me ajuda Vê se você me ajuda a encontrar aí, Malu Precisa de qual? R A Só do I ou L? Tem Tem um A aqui? Não, a gente precisa do I e do L agora Brasil Iu, 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 iu L de Lucas L, cadê? Não tem L? I Achei Achou E boa, Malu L Achei L Pronto Aê, Malu Parabéns Vai ficar demais, Malu Bora lá Agora E A Q Agora R A Q I Vai lendo Bra Ui, ui Entra Entrou Bra Entrou Ui Boa, Bra A Z U Brasil Nossa, que demais, Malu Bora lá Uhul Aqui, aqui, aqui Aqui Bem rápida Demais, Malu Brasil Agora Verte 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 Não consegui Colocar o verde Agora Tá Agora Mais Tá ficando demais, Malu Que lindo, Malu Ah não Agora é branco Gente, dá uma olhada Aqui A mamãe até tentou Começar a fazer Mas aí eu vou Ajudar a Malu Consegui Dá uma olhada nisso tudo, Malu Eu amei Vamos fazer mais Vamos colocar mais Ah, é pulseira Esse? É Mas eu acho que Vem servir como colar Deixa eu dar uma olhada, Malu Será que já serve? Eu acho que sim É uma pulseira Vamos ver Deixa Como É só fazer assim Vamos fazer assim Aqui Me ajuda Da mãe Vamos ver Que isso vai dar certo Eu acho Que vai servir Como você Coloquei muito, né? Você quer fazer ele um colar Ou uma pulseira? Será que dá pra fazer aquele colar De balé? De balarina? Mas aí tem que passar na cabeça Pra fazer um colar Pessoal Eu acho que a Malu Tem que colocar mais pulseirinho Mais Mais pingente, Malu Ó Porque esse Esse aqui Não vai passar É E arrebentar Vamos fazer pulseira Então precisa Bastante Bastante, Malu Mesmo Mas vai ficar bem juntinho O que você quer fazer? Vai virar pulseira Ou vai virar um colar? Colar Então bora encher mais Pode produzir mais Vai me ajudando Vai me ajudando Vai separando Amarelo Verde Azul E branco Pra mim Ok Aí Você já me ajuda, né? Boa Obrigada Me ajudou muito Comer Nossa, que demais Gostei Ficou? Tá ficando Parece que sim Quer aquela mãe corte? Quero Vamos ver Vamos ver Olha, gente Como tá lindo Meu primeiro colar Que é assim Uau Tá ficando certo Deixa eu ver Um pouquinho Assim Vou tirar Nos cabelinhos Um pouquinho Tchau 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 Primeiro teste, não passou, gente. Vamos tentar mais, né, Malu? Não tem nada no meu cabelo. Não, bora lá, bora lá. Vai aí, mãe. Você faz desse lado e eu faço desse. Vamos começar tudo de novo. Bora, Malu, bora que eu tô louca pra ver como vai ficar isso aqui, hein? Vai para o que eu começo agora. E agora? O que você quer pôr? Amarelo! Amarelo! Chama amarelo, Malu. Amarelo! Achou amarelo. Amarelo, que bem bonito. Gente, vocês gostam de ver vídeos de pulseiras? Se inscreve no canal, então. Vai ter muito vídeo assim aqui no canal, Malu? Sim! Muitas pulseirinhas legais a gente vai criar, né? Sim! Boa! Agora... Vamos ver se agora vai dar certo? Ah, não. Não. Como é? Só o branquinho. Vou dar um espaço. Eu acho que agora dá. Eu acho que agora dá. A gente vai dar um nó. Mas a gente vai... Mas tem que deixar bem festinho. Eu vou dar um nó primeiro, antes de pôr no seu cabelo. Isso. Uma. Você desperta. A gente agora vai dar um nó aqui. Para ver se não arrebenta de novo, né, Malu? Aham. Dois, né? Dois nós, por favor, né? Já deu? Dois nós? Dois nós. Aparentemente bem fortes. Deixa eu tirar o arco. Porque talvez... Tem pedrinha por todo lado! E o pior é que tem mesmo. E o pior é que tem mesmo muitas pedrinhas. 200! O pior é que tem mesmo. O pior é que tem até escrito aqui, ó. Brasil. Muito legal, Malu! Bora produzir mais? Téria! Agora é linha! Agora tem que chamar a linha, pelo amor de Deus. Linha! Linha de silicone. Olha! Olha! Aí, aqui ó! Está devagar a espetadinha! Que demais, Malu! Bora lá! Tupururutu! Tupurutu! Tupurutu! tem aqui, B, R Mãe, eu posso ir com elas para a escola? Pode Ai meu Deus, não tem R Gente, olha aqui Que linda Eu amei Por enquanto eu estou amando E você, mãe? Eu estou adorando Enquanto a Malu separa as pecinhas A mamãe vai fazendo aqui A gente agora está fazendo esse aqui, né Malu? Aham A Malu está separando as letrinhas do Brasil E a gente está fazendo Seguimos aqui produzindo Uma pulseirinha bem fofa Para a Copa do Mundo Agora a Malu está colocando aqui as letrinhas Não é Malu? Aham Nossa, está ficando linda Essa pulseira vai ficar muito bacana, hein? Aham Uau Que demais Gente, esses acessórios que a gente está fazendo Está muito legal, né Mãe? Está muito legal A gente ama essas coisas, né Malu? Aham Todos acessórios para a Copa do Mundo Que está chegando E a gente quer arrasar no look, né Malu? E olha gente A minha unha está pintada De azul Boa Malu Bora lá, então Continua aqui Tô fazendo bem rapidinho Amarelo Amarelo, né Agora precisa de amarelo Senão vai ficar mais amarelo Ai Eu não gosto desses pequenininhos Porque nunca entra Eu sempre penso que entra e não entro Prontinho Mãe, faz o medir Vamos ver se vai dar certo essa, Malu Olha que linda Essa vai ficar, Malu Agora Dá uma olhada Como ficou linda essa, Malu Aham Escrito Brasil Brasil Nossa, ficou demais Gostei bastante dessa, hein Vamos testar Vamos testar Acho que o tamanho está ótimo E vai cobrir a minha mão certinho Eu acho Bom, vamos ver se vai dar certo essa Ai meu Deus do céu Vamos tirar Vamos tirar pra não acontecer nenhum acidente É melhor Gente, agora eu vou colocar aqui Comer Mostra pro pessoal todo detalhe, Malu Agora eu tenho a verde, a amarela e a azul Olha Deixa eu ver, Malu Ai, ficou demais Deixa eu ver aqui o que você escreveu Escreveu Brasil Deixa eu ver o colar da Malu Prontíssima Tira o cabelinho aqui O colar da Malu também está lindo Prontíssimo Pra curtir os jogos da Copa, né Malu? Sim Pessoal, faz também seu acessório E mostra pra gente, né? Sim, mostra lá no meu Instagram Que é Malu Panchorra Quer dizer, arroba Malu Panchorra Deixa muito like, né Malu? Aqui no canal Se inscreve todo mundo E vamos fazer um monte de pulseira a mais? Sim Ai eu tô doida pra fazer uma pra mim Tu me ajuda Ajudo Então, tchau pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau